Gente, hoje eu tenho um assunto muito sério pra tratar com vocês. Eu acho que nós já chegamos aqui num nível de amizade, num nível de entendimento, de conversa e que eu preciso contar segredos meus pra vocês. E revelar pra vocês, na verdade, o amor da minha vida. O amor da minha vida, que me acompanha desde a minha infância. O verdadeiro amor, o amor eterno, o amor que poucos conhecem. Estamos juntos, basicamente, desde que nos conhecemos, na minha infância. Minha vida depende dele. Minha vida depende desse amor, um amor sem preconceitos. Estamos juntos todos os dias, não importa onde eu esteja, não importa o que aconteça. Juntos estamos. E eu vou mostrar pra vocês hoje o meu amor. O meu amor. Esse aqui meu amor já tá pela metade. As buzinas se manifestam. Com a revelação desse grande amor. Isso não é uma propaganda, gente. Mas poderia ser. Meu pagamento poderia ser nisso aqui. Que eu aceitava. Gente, o chocolate não me importa. Eu disse que é sem preconceitos. Porque não importa se ele é preto, não importa se ele é branco, não importa se ele tem castanhas. Na verdade, eu tenho preconceitos com licores. Com licores eu tenho preconceitos. De resto, não há preconceitos nesse relacionamento. A gente se ama. Deus, como é possível. Como eu gosto de ter você por perto. A gente tá junto todos os dias, gente. Todos os dias é um amor infinito. Principalmente no fim da tarde. O fim da tarde é aquele momento em que o nosso amor se encontra. E a gente não consegue ficar sozinho mais. Ele depende de mim também. Eu sinto isso. Eu queria dividir que nunca deixem o amor de vocês pra trás. Isso aqui vai comigo pro caixão. E se vocês quiserem me fazer feliz, é com isso que vocês vão me fazer feliz. Com chocolate. Não importa a marca. Não importa o tipo. O que importa é esse amor. O que importa é o que vem de dentro, gente. Só não tem licor. Com licor já não tem muito amor, não. Que eu já não gosto mesmo. Obrigada por estarem comigo nesse dia de hoje. Por aceitarem dividir comigo. E conhecer o amor da minha vida. O amor da minha vida que pode vir na versão com coco tostado. Que coisa linda. O amor da minha vida que pode vir na versão com flocos de arroz. Que é maravilhoso. O amor da minha vida que pode vir com avelã. Que aí... Sabe? Transcende. O amor da minha vida pra mim pode vir na forma de Nutella. Também pode vir na forma de brigadeiro. Pode inclusive vir na forma de biscoito recheado. Pode vir na forma de um crepe. Pode vir na forma de um pastel. Pode vir na forma de uma pizza. Pode vir na forma de um bolo. O que importa é que ele esteja presente. Ele é mais presente que muita gente. Me ajuda nos momentos de dificuldade. Divide comigo momentos de alegria. Está comigo sempre. Até quando não tem dificuldade na alegria que a vida está sem graça. Ele divide. É isso. Beijos. E agora saibam que nossa amizade, eu e vocês, passou pra outro patamar. Outro nível. Porque vocês agora conhecem segredos meus. Conhecem os amores da minha vida. É isso. Levem isso pra sempre com vocês. Até a próxima.